Balada Country Balada Country Balada Country Balada Country Balada Country Amor de amor 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 Ah, vai ser cantora, não nega a raça não. Gosta, viu? Ah, vai ser cantora, não nega a raça não. Gosta, viu? Ah, vai ser cantora, não nega a raça não. Gosta, viu? Ah, bem, se vocês não sabem, tem um barraquinho no fundo da casa desse cara lá, assim, ó. E quando eu tô de passagem, eu tenho que cair lá, não tem jeito. É verdade lá. É, é, velho. Filho, é coisa boa de te encontrar aqui. Cezinha. A gente enroda o braço inteiro, esse é um dos maiores eventos da lei, acho que tem. Rapaz, eu fiquei assim, lisonjeado de receber o convite de estar aqui. É, pra mim, é emocionante demais, porque você entrar no palco ali e se deparar com nada, nada, 30, 40 mil pessoas, né? Ah, é maravilhoso. Eu falo que a gente tem que fazer história. O Cezinha faz história, o tempo inteiro. Por quê? Eu conheci esse cara, ele era assessor de programa, né? É, e o cara que foi, ele foi crescendo, 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 hoje é um gigante, ou nós estamos no gigante da Pampulha, mas ele é um gigante dessa turma e dos bastidores do sertanejo. E é, que a gente chega lá em Barretos, o Cezinha já há quatro anos que tá com a gente, é, é, todo lugar, as portas são abertas, tapete vermelho é jogado pro chão, e o Cezinha é o cara, velho. Graças a Deus, Filipe, são quase oito anos de balada country, de muito trabalho, o pessoal não sabe o que a gente passa nesses bastidores, a peleja que é, mas graças a Deus eu faço com a maior satisfação do mundo, cara. Quando a gente, é que é ditado, quando a gente ama o nosso trabalho, a gente não trabalha, a gente não trabalha, a gente se diverte. Filipe, parabéns pela apresentação aqui, parabéns pra carinha. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Boi Brasil tá aqui, viu? Boi Brasil tá ali. Um abraço, Boi Brasil. Tá me devendo um churrasco aí. O Elton, o Elton Costa, esse cara, pode falar aqui, pode? Pode, pode. É sem vergonha. Muito. E vou te falar, não vale nada, não vale nada esse homem. Se vocês acham que o Eduardo Costa não vale nada, o Elton não vale nada. Mil vezes pior. É pior, é. Mas é amigo nosso. É. Vem, vêm, vêm. Vem, vêm. A gente, a gente Deixado pra lá Mas tem coisas Que explodir A gente, a gente Aquele jeito só Eu sei que não O fundo você cola Eu perco de me tirar a praça Não se faz bem Eu sei Mas tudo bem Te quero no meu quarto Porque o que eu sei Não tem sentido Viver sem ter amor Vocês Viver Comigo Sempre que eu Respira por você E te amado Vai sofrer Nem me hoje Eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico novo pra te ver E nem me não consigo Vem lá Amor 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 Estou usando o meu sobrenome Fred Moura E também devagarinho Preparando o CD Que vai vir no final do ano Tem um projeto De fazer música nova Lançar música nova E fazendo shows Primeiro essa fase Da gente Fazer o público entender O Geraldinho também Está aí com o Geraldinho Lapinha Está super bem também A dupla acabou Acabou Mas a amizade continua Porque eu sou amigo dos dois Vejo você lá na roça do Geraldinho Pescando Dando em cavalo Eu estava conversando com o Geraldinho Há pouco tempo atrás Aqui no Whatsapp A gente A amizade Ela é irretocável A amizade é a mesma A gente se fala sempre Um dá palpite na carreira do outro Geraldinho me aconselha Eu aconselho ele E a gente está nessa sinergia boa Então às vezes a gente Às vezes existe algumas Divergências profissionais Mas jamais Nunca pode existir Nunca existiu Nenhum arranhão na amizade A amizade em mim dele É irretocável O Geraldinho é um cara abençoado É um amigo assim Que eu tenho O privilégio de levar Para a vida inteira É um cara que Pô Se eu quero falar de outras coisas Se eu quero falar de futebol Encher o saco dele Que ela é cruzeirense É por isso que a dupla não deu certo Deixa eu contar o motivo Não deu certo assim Se separou Deixa eu contar o motivo Que a dupla separou O Geraldinho é cruzeirense Vai cruzeirense mesmo E o Fred Atlético 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 mesmo É verdade rapaz Aí como o cruzeiro estava muito por cima Aí o Geraldinho estava treinando Na hora que o galo começou a ficar por cima O Geraldinho falou Não dá mais fazer dupla com o Fred Vamos mudar Ô César É um prazer muito grande Eu queria deixar aqui Bem registrado Que você sempre foi um cara Que apoiou muito o Fred Geraldinho O César Sempre quando ele vê Você vê Ele está aqui ao lado Estãozinho Chororó Bruno e Marrone Zezé de Camargo Luciano Ele me vê pô E me busca E vem aqui falar comigo Isso é um cara De uma generosidade enorme De um coração enorme Então assim Todo mundo do meio Gosta de você Todo mundo te admira E eu pô Eu estou muito feliz Só de você ter dado esse espaço Falar um pouco aqui comigo Hoje eu vim aqui Não foi como o Fred Moura Eu vim aqui Como fã Desses monstros Que estão aí no palco O fã Ele é chato Porque de vez em quando Ele vai jantar na casa do Luciano Vai almoçar com o Luciano Às vezes está à toa Aqui na terça-feira O Luciano está à toa Lá em São Paulo na casa dele O Fred está à toa aqui Eles ligam um para o outro Aí você pega um paixão Na casa do Luciano É, o Luciano foi um amigo Que Deus me deu também Foi na verdade a minha amizade Porque ele começou De fã De in show Há 10, 12 anos atrás E eu tive a oportunidade De ir no Camarim A gente foi se conhecendo E a gente se tornou amigo Foi coisa do destino mesmo Espero da próxima entrevista A gente ter novidade A galera me acompanhar Lá no Instagram Que é arroba sou o Fred Em breve um site novo também E é um prazer Estar falando com vocês Fred e Geraldinho Continuam Fred e Geraldinho Cada um na sua carreira É amizade mais forte do que nunca Olha quem está aqui ó Luciano Você está bem? Eu também Cada dia uma bota mais bonita né? Estava na minha bota Minha bota do homem Olha aqui Olha aí Ah sua Vamos trocar Agora você quiser Olha onde você quiser A minha é 37 Não cabe pra você não É 40 Não mas pra você ser Porque a sobrana Mas você colocou a meio O Leonardo uma vez O Leonardo chegou e viviu com um sapato E gostou do sapato Ele falou Ah Luciano me dá esse sapato Eu falei Ah Leonardo Você é carudo Leonardo O sapato não cabe no seu pé não Aí ele pegou Não deixa eu ver Pegou e calçou com toda força Fez Não pegou o sapato Coube mesmo Leonardo Ele falou Ei rapaz Pé de pobre não tem tamanho não Mas levou o meu sapato E levou embora Ah com certeza Deve ter entregue pra alguém né Porque não coube Amizade muito tempo né de vocês Muito tempo Muito tempo Graças a Deus Assim Eu A primeira pessoa Tirando a nossa família Que ouviu o Zezé de Camargo Luciano cantando junto Foi o Leandro e Leonardo Foi no Natal de 89 Quando eu cantei a primeira vez com o Zezé Você era um moleque Você tinha 16 anos 17 anos 17 anos Aí nós cantamos Aí quando foi no dia 24 pro dia 25 A noite O Zezé foi na casa do Leandro Levar uma música É Pra ele Que foi o cheiro da maçã E aí nós chegamos E E foi E foi quando o Zezé falou assim Esse é meu irmão E Ele vai gravar comigo Aí nós cantamos um pedaço de uma música Que eu tava ensaiando Que era a única que eu sabia Que era Que era Que era Aí depois da dupla pronta O Outro artista que ouviu Foi O Chitão Eu tenho uma fita gravada Um VHS Que o Tiãozinho me passou Me passou O Tiãozinho gravou Eu cantando pro Chitão E essas amizades eu acho Perdurou por isso Porque antes do sucesso do Zezé de Camargo Luciano Né? O Zezé já conhecia o Chitão Compunha tanto pro Chitão como pro Leonardo Existia além da amizade existia a torcida Porque as vezes o pessoal vê um Amigos e acha que o Amigos foi forçado Não, não, não Pelo contrário O O Especial Amigos Só existiu por causa da amizade Tanto que o Especial Amigos foi uma ideia Do Zezé É... Que ele chamou A gente tinha feito um show em Goiânia E fomos embora pra São Paulo Aí era assim Um dia era nós No outro dia o Leonardo E no outro... Tipo no domingo era o Chitão Nós voltamos pra São Paulo No domingo a gente não tinha show Aí o Zezé ficou pensando E teve essa ideia do Amigos Ligou pro Chitão E falou Chitão, você tá indo pra Goiânia hoje Você tem... Como é que tá seu avião? Tem um lugar pra mim? O Chitão falou Ai, se não tiver eu arrumo agora Não, eu tenho uma ideia aqui Eu quero falar com você E com o Leandro Leonardo Coincidentemente O Leonardo não tinha show também naquele domingo Aí o Zezé voltou pra Goiânia Chamou o Leandro O Leonardo não tava em Goiânia Chamou o Leandro E falou da ideia de fazer um show Os três artistas cantando As três duplas Aí o Chitão Falou, pô Depois de muita conversa O Chitão falou Eu tenho um diretor pra esse show Que foi o Legey Aí o Legey pegou Chegou e teve a ideia de levar Pra emissora de televisão Que foi a Rede Globo Então tudo começou Por causa de uma amizade Virou sucesso no seu nome Graças a Deus E hoje Os festivais que tem hoje Com várias duplas cantando Isso tudo começou com o Zezé de Camargo Luciano O Zezé de Camargo É o Chitão falou É o Chitão falou E de repente a curir E de repente a curir E se bem melhor Terceiro de uma nova doer O homem está doer A fé que morro não faz Não tem interesse a ver pra mim pra passar E eu tô tentando ser pra sugerir O grande mestre do céu Nosso criador Quando nós temos um novo andar E cada um segue a fim O seu destino E nós fazemos só pra cantar Você Yeah, 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 yeah Vamos mais, vamos mais A gente é feliz A qual passa o que vem no ar Pensando bem ao esquerdo Alguém do povo Que ganha ser só pra não dar Até o fim Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Diz-se o poeta Diz-se a manha que o povo está Por isso cantamos A qualquer hora, em qualquer lugar Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma dupla de segunda assim Bom, ditão, prazer, viu, quero Lógico, não há primeira sem segunda Senão não é dupla sertanejo Beleza, Marrone? Tudo bem? Tudo ótimo Prazer estar com você também aqui Todos os seus telespectadores E eu lá do meu ídolo Aqui, titãozinho E eu, segundo as vozes Quem está mandando agora Somos nós dois E, mas graças a Deus Felizes De poder estarmos mais uma vez Nesse evento Nessa festa maravilhosa Juntamente com essa parceria Fantástica Titãozinho de Chororó Bruno de Marrone Nossos ídolos Nós, desde Cantamos dez anos Nos bares Ouvindo Titãozinho de Chororó Aprendemos muito com eles E hoje Deus abençoou o nosso caminho Que nós estamos juntos hoje Então, e as parcerias de vocês Eu conheço Já entrevistei vocês várias vezes Nascem bem naturalmente, né, cara? É Dessa vez foi pra fazer o show No Rodeio de Barretos Eu não me lembro Foi em 2003 ou em 2014 2014 2014 Então, a gente resolveu fazer um show só E a química foi tão boa Que acabamos viajando pelo Brasil E agora, finalmente Estamos lançando o DVD Marrone Qual que é a sua preferida Do Titãozinho de Chororó? Rapaz Tem várias canções maravilhosas É Tem uma música que Já emocionei muito, né Ouvindo É Música de falar de mãe Espere minha mãe Estou Fugão de lenha Fugão de lenha É Eu gosto de todas as músicas deles Eu sou fã E condicional Né E a gente tem um privilégio Estar junto hoje Mas, em geral Lá tem música bonita demais Evidências Fio de cabelo Tudo marcou Tudo é marcante Coronel, obrigado, viu? Já Chitão Bom show Obrigado Um abraço Música de futebol 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 Bruno, se eu não me engano Se eu estiver errado E esse projeto Começou em Barretos Exatamente Eu estava lá no show de vocês Tive o prazer de acompanhar vocês Sim, exatamente Começou lá Essa ideia Nós fomos contratados individualmente Aí conversamos Fizemos essa parceria lá na hora Sem ensaio, sem nada Foi um grande sucesso E a gente resolveu Registrar isso no DVD Que nós gravamos agora No Espaço das Américas Vai ser lançado Daqui a uns dois meses Em todo o Brasil Mas assim, está super bonito Onde a gente tem passado O pessoal tem gostado demais E hoje parece que é o primeiro show Da turnê de vocês juntos Assim, do oficial, né? É, na verdade Hoje a gente está estreando O cenário que a gente usou Na gravação do DVD Grande parte Eu acho que deve ter Pelo menos uns 80%, 90% Do cenário aqui Porque esse 100% Não teria condições Porque o palco era muito grande E a gente É meio que uma nova estreia Desse show aqui hoje Mas como você viu lá, né? Essa união foi tão importante Foi tão forte Que o público adorou o show E a gente A única coisa que a gente Combinou antes Foi botar as duas bandas Plugadas no palco E vamos deixar buraco Quando acaba a música Entra outra E assim foi Deu tão certo Que a gente fez tantos shows E já pelo Brasil E virou DVD E hoje a nova estreia Aqui em BH Eu tenho testemunho Dessa verdade Porque eu cheguei lá No camarim Vocês estavam combinando Repertório Falavam cantar essa, aquela É, exatamente Foi exatamente isso que aconteceu Foi muito rápido E deu muito certo Por isso que a gente Resolveu fazer E eternizar essa história O que você mais gosta Ali da deles? Do Chororó? É Rapaz, nossas roupas Aí agora eu perdi você, né? Não, Jorge O sucesso é 83, 84 É do Amante, não é? É do Amante É do Amante Olha, rapaz Certou Vocês estão melhores que eu É do Amante Se falar quantos dias Eu gravei Eu não sei Obrigado, cara Foi bom falar com você Um abraço Obrigado Prazer, cara Valeu, Bruno Valeu Saiu bem E aí A gente é feliz Amor Um pássaro Livre no ar Pensando bem Nós temos Amor Eu quero nascer Só pra cantar Ei, ei, ei... Ei, ei, ei... Vai, vai pra cima, vai! Canta em alto! Vamos lá 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 Vamos lá